E o canal DCW liberou o primeiro trailer da quarta temporada de Raio Negro E quando tem trailer novo, você já sabe o que acontece aqui no Nerd Se Quiser Após a vinheta, você fica com a minha reação e mais nos comentários Inscreva-se no Nerd Se Quiser Tá legal Homem-Aranha Fala meus iguais, Nilo falando aqui e vocês estão assistindo ao Nerd Se Quiser Antes de começar a reagir e comentar a esse trailer da quarta temporada de Raio Negro Eu gostaria de pedir a vocês que deixem seu like Porque a gente se empolga aqui acompanhando o vídeo do canal E acaba esquecendo de deixar esse bendito like O like é importantíssimo, valeu? Tô contando com todos vocês Tô contando com todos vocês E é de graça, deixa esse like aí E se essa é a sua primeira vez aqui no Nerd Se Quiser Tente se inscrever Pois aqui tem vídeos assim quase todos os dias Presta-se a completar seis anos aí no mês que vem Eu sempre trago aqui vídeo de review dos episódios das séries que eu acompanho Vídeo de review dos filmes que eu assisto Reação e comentários a trilhas E centenas de outros vídeos de conteúdos nerdísticos Se vocês gostam desse tipo de vídeo O que é que vocês estão esperando? Se inscrevam no canal Ative o sininho das notificações Que vocês se irem avisar toda vez que tiver um vídeo novo Aqui no Nerd Se Quiser Assim vocês não vão perder nada Vou estar sempre por dentro de tudo que rola no mundo nerd Se vocês se inscreveram, ativaram o sininho E deixaram o seu like Então vamos para o vídeo É, meus iguais Finalmente foi liberado o primeiro trailer Dessa quarta e última temporada de Raio Negro Pois é, a notícia que a gente teve aí Durante o finalzinho do ano passado Até o começo desse ano Era que justamente as séries foram tudo adiadas Por causa do que a gente está vivendo aí Então eles passaram agora as datas No dia de hoje, dia 24 de janeiro Eles liberaram aí um trailer da quarta temporada E também a sinopse do primeiro episódio da quarta temporada A sinopse você confere lá na fanpage do canal aí Pô, dá até o que se quiser Tá lá a sinopse E o trailer com a minha reação nos comentários Vocês vão conferir aqui agora E lembrando que depois do vídeo Você desce aqui na descrição Que eu vou deixar lá um link com esse trailer Para vocês conferirem o quanto a gente quiser Valeu Sem mais delongas Play Ah, a Jennifer está de corte novo Ah 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 No dia 8 de fevereiro Na segunda-feira Vai estrear a quarta temporada de Black Light O que a gente viu pelo trailer É que realmente A gente deu um PCB Que o Jefferson ainda está sentindo O luto Pela morte do Chef Anderson A gente vê ele logo no começo No cemitério Também está passando com Esses lances aí Entre ele e a esposa Porque descobriu que a Lynn Ela estava viciada Foi na luz verde E esse negócio Parece que é tão difícil De se encarar Depois disso E também a gente vê que a Jennifer está com um corte de cabelo novo E agora parece que ela está ainda mais poderosa ainda A gente vai ver também A gente vai ver também depois o Jefferson se lembrando que eles são um símbolo de justiça Ali de Freeland Então tem que fazer as coisas pelo menos pelo modo certo Da maneira certa como tem que ser feita Mas estou empolgado Gostei Gostei desse trailer Não foi uma coisa bombástica Mas pelo menos já mostrou o que a gente vai assistir um pouquinho na quarta temporada Infelizmente depois essa é a última temporada Porque Raio Negro foi confirmado que a quarta seria a última Que vai encerrar a série E também foi anunciado que a série ia ganhar um spin-off Pô, do Pankiller Cara, eu não entendi isso Mas eu não sei se eles vão Ainda não falaram mais nada depois disso Que foi anunciado na decepção do ano passado Mas eu não Não confirmaram Também não disse se fosse cancelar ou não e tal A CW já cancelou os crossover Que ia rolar esse ano Pois já cancelaram Então não sabemos se vai acontecer a mesma coisa aqui com o Raio Negro E com esse spin-off aí Mas Então meus iguais Essa aí foi a minha reação Os comentários a esse primeiro trailer da quarta temporada de Raio Negro Eu assisti, gostei Estou aqui já ansioso para conferir a estreia da quarta temporada Mas eu quero saber de vocês Vocês já assistiram a esse primeiro trailer da quarta temporada de Raio Negro? Se vocês assistiram Dizem aqui nos comentários a sua opinião Dizendo o que vocês acharam aí do trailer O que vocês mais gostaram Ou até se tiveram ou não gostaram Vocês comentem Não deixem de comentar Porque como eu sempre digo É importante a gente continuar o vídeo nos comentários Trocando essa ideia Siga nossa fanpage nerd se quiser Para ter trocado essa ideia diariamente A fanpage é a pós-entrada do canal E ali você tem acesso a notícia do Mundo Nerd Todos os dias O nerd se quiser também tem Twitter e Instagram Siga a gente nessas redes sociais aqui Para a gente trocar uma ideia cara a cara Eu e vocês E as redes sociais É a melhor forma que tem para a gente interagir Então, siga a gente aqui nas redes Para vocês que assistiram esse vídeo até o finalzinho E deixar o seu like Vocês estão aqui no meu coração Mas eu peço mais uma ajudinha de vocês, meus iguais Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais com seus amigos Apresenta o nerd se quiser Porque os amigos gostam de trocar uma ideia sobre essas adaptações gerais Que a gente gosta tanto Principalmente essa aqui, a Raio Negro Eu garanto que eles vão se amarrar E fazendo isso, você me ajuda demais a continuar seguindo aqui com o canal Estou tentando fazer o canal crescer Mas eu só vou conseguir isso com a ajuda de vocês, meus iguais Vocês compartilhando os vídeos do canal Vamos lá, dá essa força aí E para encerrar Eu sou o nerd do século XX Feliz da vida, do século XXI Até o próximo vídeo Tchau